Já tá complicado ainda um acidente. Complica ainda mais, né? Resgate que tem que chegar ali pra aquele motociclista, né? O congestionamento aumentou aí 30%, né? Parece que ontem, né, Filipe? Você confirma essa informação. E por onde você anda? Que caminho você vai fazer? O que o pessoal de casa pode pegar agora? A gente tem mostrado aqui, Sabina, todos os dias as alternativas pro pessoal. Isso, Jean Raup já circulou. Agora o Mancusi, tomara que ele consiga chegar bem. Então, atenção, segundo ele, a Faria Lima agora é uma boa opção, né? É isso. Temos aqui já o Chico Pinheiro dando tchauzinho pra ajeitar. É Black Friday, é Black November, é Black Week. Pessoal, aproveita, é tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Glória, vamos pra mais um giro, né? Pra falar do transporte coletivo. Atenção você que vai pegar o trem, o metrô, sem problema, sem trem parado nesse momento, tá? A média pro horário, gente, varia de 26 a 46 km por hora. A gente tá, então, acima. Medição da CET é às 7 horas da manhã, 67 km por hora. Paciência, porque as ruas também, nos bairros, estão bem congestionadas. 37 km de congestionamento. De congestionamento, isso aí. Então, tá bom. Acabamos por aqui. Cestou. Cestou, delícia. Então, tá bom. Aproveite a Black Friday. Aproveite, mas ó, com cuidado. Com cuidado. Beija rica. É isso aí.